Entre os treinadores da nova geração tem um que merece um destaque especial. Estou do lado de Diego Pena, treinador que fez história em 2017, se tornando o primeiro técnico da região sua a se tornar campeão brasileiro. Em 2018, este mesmo técnico, comandando a equipe infantil do Curitibano, foi o primeiro a ganhar o Campeonato Brasileiro de inverno. Ou seja, são dois títulos nacionais para o Diego, que hoje aqui vai contar um pouquinho para nós, exatamente. Primeiro, de onde é que vem essa origem dele como técnico, se ele foi atleta de natação? Conta um pouquinho, quem é o Diego? Bom, Fonte, nasci em Suzano, São Paulo. Grande centro de natação de Suzano. Exato, sempre tem nadador lá, graças a Deus. E técnicos, né? E técnicos também. Nadei lá, dos 10 aos 20 anos, representando a cidade. Chegando aos 20 ali, próximo, tornei auxiliar técnico lá. E aconteceu um problema pessoal com o técnico principal, e eu acabei assumindo a equipe na metade de 2010. Que categoria? Todas, infantil a sênior. Mas você é jovem, em 2010, não? Quantos anos você tinha? Tinha, eu sou de 87, tinha 23. Uau, 23 anos você já estava com a equipe toda do Suzano? A equipe principal do Suzano. E aí fiquei ali por dois anos e meio como técnico principal, até o final de 2012. E aí como é que você foi parar em Curitiba? E aí no final ali estava bem complicado, né? Prefeitura, estava com o salário atrasado, estava meio desesperado, estava com o casamento marcado naquele ano. O trabalho estava bom. Tinha os guinantes em 2012, medalhistas de brasileiro ali. Ok. No infantil, no juvenil, no júnior. E aí para Curitiba, no final do ano eu comecei a mandar currículo. E aí eu mandei um currículo para o Curitibano, que tinha convidado dois atletas meus. E aí eles estavam precisando de alguém para trabalhar no Petiz ali com a preparação física. Você chegou como técnico do Petiz então? Como técnico do Petiz. Bom, aí você é alçado à categoria infantil, tem a oportunidade e aí sai aquele título brasileiro de 2017, né? E aquele título foi uma coisa, sim, realmente histórica. Porque eu tenho uma coisa muito legal daquele título, que foi uma foto que a Mari me mandou dos meninos mirins, né? E aqueles mirins depois já campeões brasileiros no infantil. e a própria Mari, inclusive, foi a Porto Alegre como teu auxiliar. Aquilo teve um contexto muito interessante, né? Ah, é muito legal a história ali. Quando eu cheguei em Curitiba, eles eram mirins, mirins um, esse pessoal. E aí eu acabei trabalhando com eles no Petiz 1 e aí subi para o infantil. Então o Petiz 2 não trabalhou comigo. E aí eles voltam para mim no infantil e a Mari sempre como meu auxiliar, que é o meu braço direito e faz um trabalho espetacular ali no meu. Não teve campeonato brasileiro de inverno em 2017. Então você tinha um Petiz 2. Aquele era o teu segundo ano como técnico infantil, confere? Era o terceiro. Terceiro? Terceiro ano. Como infantil, técnico infantil. Então você tinha uma garotada que subiu do Petiz 2 e a garotada que era do Infante 1. Quando você chegou em Porto Alegre, você sabia que você tinha condição de ser campeão? Sabia. Olha que legal. Confessando, eu sabia porque... Era o Corinthians, era o grande adversário talvez, né? Isso. O Corinthians era a equipe mais forte e até o Centro Olímpico acabou surpreendendo muita gente. Foi. O Centro Olímpico foi a equipe da qualidade, né? Que foi realmente... Que acabou ganhando até a categoria Infante 1. Mas... Então você tinha a consciência de que poderia ter sido campeão naquele ano? Tinha. Eu sabia que a gente tinha uma chance. Uma chance grande pelo volume de atletas e pelo equilíbrio da equipe. Era uma equipe forte, que tinha os seus destaques, mas ela era muito equilibrada. Bom, aí no ano seguinte você perde aquele que talvez fosse, vamos dizer assim, o grupo mais forte, né? Porque o teu Infantil 2 era mais forte que o Infantil 1, mas você mesmo assim, você vai para o Campeonato Brasileiro de Inverno, que é em piscina curta, e você ganha. É, esse... eu achei que a gente tinha chance também. Não tanta quanto na outra. Mas, como se fosse uma coisa que herdou do Infantil 2 para o Infantil 1 de 2017, aquela confiança. E eles pegando isso, passando para o Infantil 1 do ano seguinte, passando essa confiança, como eles mais velhos, o Infantil 2, passando essa confiança para o Infantil 1, que sobe em 2018 ali. Mas não pensa que eu vim aqui só para te elogiar não, porque no final do ano, no Brasileiro de Verão de 2018, foi horrível. Foi. A equipe terminou em oitavo, o que aconteceu com o Infantil? Bom, a gente veio trabalhando bem, até novembro, inclusive a gente teve um... em outubro, o Brasileiro foi em novembro. Em outubro a gente teve um estadual, lá na Santa Mônica, o pessoal nadou super bem, a gente estava em evolução, estava iniciando o descanso ali, então eles nadaram muito bem. E aí, no mês seguinte, faltando uma semana, duas semanas, começaram os atletas a ficar doentes. Doentes, vários, um atrás do outro. Uma virose. Foi. E um atrás do outro. Nós chegamos na véspera do Brasileiro para viajar com dez atletas doentes. E aí, durante o Brasileiro, aumentou ainda, então nós voltamos com quinze doentes. Então, é uma coisa que acontece, mas infelizmente foi com a gente ali de primeiro para oitavo. Quem olha de fora é uma coisa, resultado péssimo, e é mesmo. Mas teve, infelizmente, esse contratempo aí. Porque assim, da mesma forma que eu me sinto extremamente à vontade para elogiar, eu critico. Porque a crítica, ela é baseada em fatos, e era uma equipe forte, era uma equipe balizada, ela tinha que ter tido o menor resultado, ela fica em oitavo lugar. Então, é algo que realmente deve ter surpreendido a todos, porque foi um resultado que ficou bem abaixo do esperado. Agora, como é para montar uma equipe campeã brasileira, e ainda mais na categoria infantil, a galera do Curitiba treina muito? Treina bastante. Treina bastante. Treina muito? Treina adequado? Treino correto? Treino infantil, você disse? Ah, eu acho que não treina muito, não. O meu grupo treina bem. Eu foco muito em qualidade, não em volume. O volume, para mim, é o de menos. A agonizada do infantil já dobra? Não dobra. Então, são seis sessões semanais? Seis sessões. Segunda, sábado. Eu cheguei a colocar madrugada, um período, mas tirei imediatamente. Eu imagino acordar em Curitiba às quatro da manhã. Deve ser um negócio realmente espetacular. Nossa, demais. Um garoto de 12, 13 anos de idade, deve ser lindo, lindo. Deve ser com muita alegria. Eu imagino, eu imagino. E aquela oficina do Curitiba, em Curitiba, que embora seja coberta, ali faz calor no verão e frio no inverno. Exatamente. Ela comporta o clima de fora. Então, quando está frio, está frio dentro. Quando está calor, é geral. Você, porque eu tenho certeza que você deve ter alguns treinadores que você usa como referência, alguns treinadores que você usa como programa, que te guiam. Mas você, o teu objetivo é especificidade? Ou você ainda vê os atletas infantis, ainda como atletas em desenvolvimento? Como é que você programa, por exemplo, os teus atletas durante a temporada? Não, eu vejo como atletas em desenvolvimento, com certeza. Eu trabalho muito medley com eles. Olha, que legal. Não acho que ninguém, um infantil, tenha que ter... Você é nada peito, você é nada... Perfeito, perfeito. Não concordo. É a forma que eu trabalho. Série de perna, atleta infantil tem que bater perna. Com certeza. Então, muito medley, muita perna. E aí a gente vai encaixando o outro e tem que nadar tudo. Agora, escoita livre, tudo bem. Nada escoita livre, nada é 1.500. Então, é um trabalho desenvolvendo mesmo o atleta para que ele tenha um leque maior de provas e possa nadar a prova que ele quiser lá no futuro. Existe uma certa dificuldade no curitibano na passagem do petismo infantil? Você perde muito atleta? Não. Não perdemos muitos atletas, não. Só perdemos, às vezes, mas é pouco. Muito pouco. Porque a base do curitibano eu acho que é uma base muito boa. Não só as escolinhas, mas o menino e o petismo. Já são vários anos que eu tenho acompanhado aí. raramente, isso é muito esporadicamente, que o Grêmio Náutico Mundial acaba ganhando uma só categoria. E é só uma, mas a tendência é muito frequente desses anos, nos últimos anos. São várias e várias gerações vencedoras nas categorias menores. Então, você recebe, deve receber uma quantidade grande de atletas todos os anos. Sim. E tem cada ano, tem aumentado mais. As escolinhas, graças a Deus, estão sempre cheias. A gente tem tentado até conectar mais essa escolinha com a equipe cada vez mais, utilizando agora até os atletas mais velhos para dar palestra, mostrar algum fundamento lá. Fernando Aguejo tem feito isso. Muito bom. A Alessandra Marquioro tem feito isso, então a gente está tentando incentivar essa galera da escolinha para que continue vindo, a quantidade continue vindo, para a gente fazer a qualidade. Aí você, nesses anos, eu também vi que teve alguns campeonatos de categorias maiores que você também foi, para ajudar a equipe. Isso. Como é que funciona esse sistema dos treinadores do clube, que muitas vezes vão para competições de categorias maiores? Eu acho que é importante para a experiência, porque um dia você pode estar assumindo, porque a tendência é você estar subindo de categoria conforme você vem fazendo um bom trabalho. Então, acho que ali a gente visa, e o pessoal de cima ali, os coordenadores concordam com isso, de estar dando essa oportunidade para todo mundo estar conhecendo uma coisa ou outra, principalmente nas equipes mais velhas, para você poder se desenvolver lá na frente. E, desde o final do ano passado, você recebeu uma responsabilidade de trabalhar com o estado saldo, que é com quem você já tinha trabalhado na categoria infantil. E aí, passado dois anos, você se reencontrar com este nadador. O que mudou do saldo 2017 para o saldo 2019-2020? Além do tamanho, a alegria continua a mesma, mas ele está com uma responsabilidade dentro dele um pouco maior. Ele se colocou um pouco mais de peso, algumas responsabilidades que, na minha opinião, não precisavam. E eu acho que é isso que mudou, nele em si. Estamos tentando trabalhar essa parte, deixar ele mais leve quanto a isso, continuar treinando forte, continuar curtindo as competições. E eu acho que é isso que mudou nele, mas, no geral, ele continua o mesmo saldo, com garra, com vontade, com aquela alegria de sempre. Sabe que tem uma coisa interessante que, eu não vou lembrar o ano, mas ele vai ser Petiz 2 ou Petiz 1, quando eu estive em Curitiba, em 2014? E aí, nós fizemos, teve a clínica do coach, que nós fizemos, né, e a última sessão do mini Petiz, nós fizemos numa piscina, que não era a piscina normal, era uma piscina do lado, ali, dentro do parque aquático, que terminou todo o trabalho. E aí, eu não me lembro se foi você ou foi ele mesmo, o próprio saldo, que me chamou, que queria me mostrar ele nadando. Então, tipo, nós estamos falando de um garoto de 12 anos de idade, né, que acabou a clínica, mas ele, é aquele cara que queria mais, e ver passaram seis anos, ele provavelmente não deve se lembrar disso, mas eu me lembro, porque essas coisas são detalhes que fazem a diferença. E não é que aquele garoto acabou se tornando um grande destaque, né, então, tipo, ele sempre teve esse perfil um pouco mais, eu quero mais, eu quero fazer, né. Sempre teve, e tenho certeza que foi ele que te chamou. É. Se fosse eu, eu lembraria. Foi ele que te chamou e deve ter pedido pra você dar uma olhadinha assim. Eu acho que essas coisas são interessantes, sabe por quê? Porque passam-se os anos e coisas como essa acabam sendo marcantes, principalmente porque você está falando de um garoto, um jovem atleta que acaba se tornando um grande destaque, consegue grandes resultados, né, e na minha opinião não é por acaso, sabe? Tem um motivo, tem uma determinação, tem uma vontade aí. Aí agora, nós estamos num ano olímpico, né, eu acho que a responsabilidade é maior pra todo mundo. Eu até tenho uma tese, você não precisa ser olímpico pra pensar olímpico, né. A atitude olímpica, ela nasce antes de você se tornar olímpico. E ele tem, hoje, o saldo, ele está, no mínimo, a 5 segundos ou 4 segundos dos maiores adversários que vem no Brasil. Você imagina que desafio. Então, é um segundo por 50 metros. Evidentemente, com um garoto com uma idade menor, uma idade em formação, quer dizer, uma tendência de melhora muito maior, mas a distância não é pequena. Mas, mesmo assim, a gente trabalha pra passar o desafio. Até porque ele foi finalista de troféu no ano passado. Então, se você entrou na final, você está entre os 8, entre os 8, você tem uma chance. E eu te pergunto, até quando vai essa chance? Você já consegue mensurar que tipo de trabalho você tem, que tipo de projeção? Qual é o tempo que você está na busca? O que realmente está no radar pra o saldo fazer nessa seletiva olímpica? Bom, a gente está, antes de mais nada, trabalhando duro. Eu acho que é o que mais importa agora. Trabalhando duro e, que nem você disse, ele foi finalista no passado. O objetivo é ser finalista agora, de novo, pra que a gente tenha uma chance. E nós temos uma chance, porque ainda não aconteceu. Então, nós estamos buscando isso. E, cara, eu acho que é ir pra cima. Ele nadará menos provas do que nadou, por exemplo, no troféu no ano passado. Nadará menos provas. Porque agora é mais específico, os objetivos são maiores. Nós estamos falando só de final ar, só uma chance. Tem que pensar de uma forma de mais qualidade. Que nem você disse, pra ser olímpico, tem que começar a pensar como olímpico. Então, o pensamento é focar em algumas provas e ver no que dá. Mas, esse ver no que dá é consciente. Está sendo trabalhado todos os dias. A gente está em busca. Tem essa chance agora. Se não for concluída agora, teremos outras chances lá na frente. Não sei se comigo, não sei se em outro lugar. Mas, nós vamos trabalhar muito duro. Vamos continuar trabalhando muito duro pra chegar e conseguir isso aí. Tem uma coisa que me chama a atenção, de que quando eu estive no Curitibano, você, por um tempo, trabalhou com o auxiliar técnico do Valde. Sim. E, já naquela época, você já combinava as categorias menores com o cargo da comissão técnica principal. E agora, no caso do Salto, como é que você está fazendo? Qual a responsabilidade do infantil e tendo que dar treino pra ele? Você colocou em diferentes horários? Como é que você fez isso? Bom, o trabalho é dobrado. Graças a Deus, sempre mais trabalho é bom. E eu já trabalhava como auxiliar da velocidade. Assim que o Valde saiu, eu passei como auxiliar do Christian, da velocidade. Ah, perfeito. Então, você já fica na borda? Então, eu já ficava na borda, já, no horário. Aí, ele só entrou nesse horário, agora eu não fico mais como auxiliar. Perfeito, perfeito. Mas, se precisar, estou ali. O grupo do Curitibano é um grupo muito qualificado, é um grupo de bons resultados. E eu me lembro, como você já era, já vivenciava o trabalho com a equipe do Valde, eu me lembrava que você ficava na borda. Mas é porque, até como a responsabilidade de ser técnico infantil, até porque a demanda deve ser enorme, né, pros pais, agonizada. E eu acho que tem que ser mesmo, né, o técnico infantil é técnico infantil, tem que estar atento a isso tudo. Tem uma parte final que eu faço sempre, que é uma coisa muito rápida. Você tem duas palavras, você tem que escolher uma, né, eu espero que você seja rápido nesse gatilho aqui. Vamos lá. Vamos lá, eu chamo de eliminatório final e eu vou perguntar inicialmente. Suzano Curitiba. Curitiba. Fundo ou velocidade? Fundo. Curto ou longa? Longa. O Diego nadador ou o Diego treinador? Treinador, dez vezes. O nadador, deixou a desejar, foi? Foi, bastante. Eu treinava bem, mas deixou a desejar. Agora essa pergunta é bem específica, né, porque é o que você vivencia hoje, né? O Diego é melhor técnico de um atleta ou melhor técnico de um grupo? Acho que eu vou descobrir isso. Olha que resposta boa. Sensacional. E a última. O Diego, uma palavra. Gratidão. Sensacional. Boa sorte, sucesso. Desejo a você mais títulos com a equipe do Curitibano, sucesso por saldo e que você seja muito feliz. Tá bom? Valeu, Porto. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Obrigado.